Nós vamos falar sobre transferência de renda. Muitas pessoas hoje conseguem sobreviver apenas com o Auxílio Brasil. E sobre esse assunto nós vamos conversar com o Roberto Oliveira, que ele é coordenador dos programas de transferência de renda do governo do Estado. Bom dia, Roberto. Bom dia, Rainha. Obrigada pela sua presença. Um prazer estar aqui com você. Bom dia, Chico Filho. Bom dia a todos os telespectadores. Atualmente, aqui no Piauí, mais de 40 mil famílias estão fora do Auxílio Brasil, estão em uma espécie de fila de espera. Por que esse número é tão alto? Bem, primeiramente, é importante colocar que essa fila de espera, ela vem se arrastando desde 2016. Então, desde 2016, que a gente vem alertando ao governo federal. Agora, com a crise econômica que nós tivemos antes da pandemia, e agravada com a pandemia, essa fila de espera vem aumentando significativamente. Então, a gente teve, inclusive, uma ampliação do Auxílio Brasil, mas essa ampliação foi insuficiente, tendo em vista que o próprio governo federal está utilizando indicadores de 2010. Então, ele não consegue mensurar, não consegue verificar as transformações que tiveram nesses últimos anos. Então, crise econômica, pandemia, crise política. Então, são vários fatores que estão, de certa forma, colaborando realmente com o aumento da fila de espera e com o aumento da pobreza no país. Qual é o valor do Auxílio Brasil atualmente? Hoje, o valor do benefício do Auxílio Brasil está em torno de R$ 400,00. Foi um reajuste que teve no início desse ano, que já tinha, desde 2018, que a gente não teve aumento, teve aumento agora. E nós temos também um limite médio, na verdade. Então, esse valor de R$ 400,00 é de valor médio. Tem gente que pode receber R$ 450,00, R$ 500,00, mas o valor médio é de R$ 400,00. E para participar do Auxílio Brasil, a família tem que ter uma renda por pessoa de até R$ 210,00, que é R$ 210,00 per capita. Então, a pessoa faz o cadastro lá no CRAS, levando a sua documentação. E esse cadastro é analisado pelo governo federal e, consequentemente, pode ser liberado o benefício. Qual é o perfil hoje da família aqui do Piauí, que ela está apta a receber o Auxílio Brasil e da que recebe também? Pronto. Nós temos 550 mil famílias que recebem o benefício do Auxílio Brasil aqui no Estado. Famílias que já estavam com o cadastro atualizado, que a gente realmente, junto com os municípios, tivemos uma parceria muito boa, mesmo em época de pandemia, atualizando o cadastro. E nós conseguimos colocar muita gente por conta disso. Porém, nós ainda temos aproximadamente 42 mil famílias que se encaixam dentro dos critérios do cadastro único, que estão atualizadas, que estão dentro do perfil também do Auxílio Brasil, mas o governo ainda não liberou benefícios para essas famílias. Além da transferência de renda, esse programa, o Auxílio Brasil ou outros, eles se preocupam também com relação à capacitação das pessoas, para que essas pessoas consigam sair dessa margem de depender de um auxílio? Bem, atualmente, nós não temos programas com grande amplitude por parte do governo federal, quando se trata de qualificação profissional. Nós, do governo do Estado, da SASC, e outros departamentos, órgãos do governo, nós temos ações. Temos o Qualifica Piauí, que viaja todo o Estado do Piauí, fazendo cursos de construção civil, pedreiro, bombeiro, hidráulico, costureira, informática e outros cursos mais, que visa exatamente atender essa necessidade de qualificação profissional, formando a mão de obra necessária, realmente, para o emprego formal. Então, a gente tem essa força, tem ações também dos municípios, mas falta, realmente, um incentivo e uma ação federal mais efetiva para a qualificação profissional. Recentemente, foi anunciado que o valor do Auxílio Brasil vai aumentar para o teto máximo de R$ 600,00. Esse valor, ele vai fazer com que a fila aumente, aumente essa procura? Então, com relação ao valor de R$ 600,00, acontece que a própria inflação não está ajudando, né? Então, hoje, nós temos o valor de R$ 400,00, que talvez venha a valer os R$ 200,00 antes. E se aumentar R$ 600,00 com a inflação desenfreada com o Estado, daqui a pouco, o R$ 600,00 vai valer os R$ 400,00 de hoje. Então, a gente precisa ter um controle sério da inflação para que esse benefício venha a valer. Então, não adianta só colocar dinheiro no posto sem fundo se não tiver realmente o controle do mercado financeiro, da inflação, uma política realmente econômica e eficiente. Agora, quanto mais dinheiro, melhor na situação que está agora o povo brasileiro, né? Agora, é importante verificar essa fila de espera para que a gente possa realmente atender e que a gente possa realmente utilizar o recurso para o seu fim. Nós tivemos um orçamento no ano passado que foi aprovado de R$ 110,00 bilhões, que foi do passamento dos precatórios, e só R$ 41,00 bilhões que foram para o Auxílio Brasil. Outra parte foi para emendas parlamentares. Agora, novamente, vem uma PEC de R$ 42,00 bilhões, aproximadamente, onde se pretende ampliar o valor de R$ 600,00 do benefício. Então, mas mesmo ampliando, mesmo no ano desse atípico, que é um ano político, um ano eleitoral, né? Mas está chegando esse dinheiro, é importante ter um controle sério da economia, porque senão não vai ter impacto nenhum na vida prática do brasileiro. Veja só, nós temos o gás de cozinha que está chegando, por exemplo, também a quase R$ 140,00 no interior do estado do Piauí. Se você olhar hoje o valor do Auxílio Gás, que é outro benefício que vem também junto com o Auxílio Brasil, nós temos uma fila de espera muito grande e o valor que seria, do benefício, teria que ser a metade do valor do Auxílio Gás, está bem abaixo da metade, né? Então, que é de R$ 52,00. Então, e ainda é um benefício pago a cada dois meses. Então, nós precisamos ter políticas de transferência de renda, mas tem que ter exatamente o que você falou, políticas também de formação, de qualificação profissional e também um acompanhamento, um trabalho certo na economia para melhorar a inflação, porque isso pesa demais na vida das pessoas mais pobres e principalmente na dona de casa. Uma outra informação também preocupante que a gente estava conversando aqui antes da entrevista começar era sobre essa questão dos empréstimos consignados aliado ao, dando o Auxílio Brasil como garantia, né? Com juros altíssimos. No que é que isso preocupa? Nós estamos preocupados demais com relação a esses empréstimos consignados, tanto para o Auxílio Brasil como para o BPC. Veja só, nós temos diversas financeiras que estão abordando a população pobre, de baixa renda, que não tem nenhum conhecimento, muitas vezes, sobre a educação financeira, para fazer empréstimos consignados. Isso por que está acontecendo? Está acontecendo porque foi aprovado, no próprio decreto de criação do Auxílio Brasil, a possibilidade de empréstimos consignados. E agora o Congresso aprovou essas modalidades de empréstimos para os eixos beneficiários. Então, eles podem fazer? Podem. Mas nós precisamos, então, ter o máximo de cuidado e até, se possível, nem fazer. Por quê? Você acaba pegando, por exemplo, aproximadamente R$ 2.000, pagando exatamente a quase 98% de juros, ou seja, R$ 3.800 e alguma coisa no valor total quando você pagar o empréstimo. Então, se você subtrair mais de R$ 1.800, exatamente R$ 1.804, o que é destinado, em média, em juros para os beneficiários do Auxílio Brasil. Então, às vezes, a pessoa pega um dinheiro desse para compra de alimentos, compra de comida, pagar uma dívida ali. E aí, quando você realmente faz esse uso de forma emergencial, você vai ficar com uma dívida parcelada em dois anos para pagar aquilo que você consumiu em um mês. Então, assim, é um absurdo o que está acontecendo, a gente fica muito preocupado. Na verdade, esses empréstimos vão privilegiar, principalmente as financeiras, elas que vão estar ganhando com isso. a população pobre não vai realmente conseguir, realmente, usufruir, exatamente porque a margem de juros é muito elevada, muito elevada. E, sem falar que a gente fica com receio até das pessoas serem abordadas de qualquer forma, terem seus dados colhidos, e as pessoas acabaram fazendo golpes, assim como fazem, como aposentados. Então, a gente fica muito preocupado com isso. Teve gente que, inclusive, já até procurou crais aqui em Teresina, não tinha nem sequer o Cadastro Único e disse olha, eu quero fazer um empréstimo. Eu disse que empréstimo. Aí disse, não, aqui a gente não faz empréstimo, a gente faz o cadastro para programas sociais. A pessoa nem tinha o Cadastro Único, já queria fazer o Cadastro Único, nem tinha o Auxílio Brasil e já queria o empréstimo. Então, eu sei que a emergência está muito grande, as pessoas estão procurando renda, estão procurando realmente meios de sobreviver, mas essa não é a forma mais viável, através de empréstimos muito altos que nós estamos tendo hoje. Hoje a taxa de selic está a 13,25. Então, a taxa de juros está muito elevada, não é recomendável pegar realmente juros elevados. E, infelizmente, o empréstimo consignado, que deveria ser algo mais barato para os beneficiários do Auxílio Brasil e BPC, está muito elevado. Está muito elevado. E fora que a gente sabe que isso vai estar privilegiando as financeiras e até o próprio governo acaba tendo o próprio ganho disso, porque ele tem lá a mediação da pessoa que vai estar fazendo o empréstimo com a financeira. Então, existem ganhos até para o próprio governo. Certo. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Eu gostaria de agradecer a sua presença.